A felicidade está em nós, vamos cantar numa só voz e viajar nesta canção. Colheremos na terceira idade os frutos da maturidade, guardaremos no coração. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade a real felicidade. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade a real felicidade. Temos Deus no coração, por isso nunca estamos sós, Jesus é a força que existe em nós. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade a real felicidade. Os filhos estão criados e os netos, vem aí. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade a real felicidade. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade a real felicidade. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade a real felicidade. Viva a maturidade, salve a maturidade, conhecemos na terceira idade a real felicidade. Viva a maturidade, conhecemos na terceira idade a real felicidade. Viva a maturidade, conhecemos na terceira idade a real felicidade. Viva a maturidade, conhecemos na terceira idade a real felicidade. Viva a maturidade, conhecemos na terceira idade a real felicidade.